Só não saiu que o senhor vê os olhos. Não é azul, né? Não. É castanho. O velho tinha os olhos bem azul. Não é? Igual o Silvio. Que hoje tá falando que não sabe quem é o Silvio. Ela não sabe quem é o Silvio. Tu já viu isso? As pessoas querem ser? O Silvio? É? Se eu ver, não conheço. Tu já viu, beijar? Ah, mas ele... Beleza, quantos anos faz que eu fui pra lá e que eu não vi mais eles? Ai, mas como, preta? Tu não saia de lá, preta. Tu namorou o Silvio? Eu namorei o... O Lauro. Não conheceu o Lauro? Claro que... Namorou o Lauro e não lembra do Silvio. É? Não, eu lembro do Silvio, moço. Eu tinha muito comida. Eu era de uma gristela. Os fins de semana elas ficavam ali na Dona Santuza. Depois que eu saí... Mas depois eles ficaram homens eu não vi mais. Não pode, preta. Embora pra lá eu não vi mais. Mas como que não? Eu casei com 22 pra 23. Não pode. Eu saí dessa família que eu trabalhava com... Eu ia fazer 18 anos. Eu trabalhei 3 anos pra mais. Ali... Ali eu não quis mais o Lauro. Ao contrário da Tereza. É. Não esquece ninguém. Não, mas eu tô dizendo. Ao contrário eu digo... Não, mas eu tô esquecendo alguma coisa. Às vezes eu só esqueceu muito. Eu tô assim... Coisas de momento eu esqueço. É que tu vê, ó. Desde casa. Eu namorei assim... Se pegar alguma coisinha lá, se eu não namoro... Teu tio não. Ele era... Queria ser o quê? Teu primo? Aí eu falei... O meu cancologista... Ele disse assim... Não, mas... Tu tem alguém na família que tem... Alzheimer, né? É. Eu disse não. A minha prima. Aí eu disse assim pra ele. Aí ele disse... Coisas de momento ele disse que ia acontecer. Vai ficando, né? Ele disse que... E aí eu não vi mais o seu começo. É. É. Eu depois não voltei. Mas tem certas coisas... Que aí eu com... Dezoito eu saí. Eu trabalho com ela. Às vezes eu lembro de coisa assim que eu tinha. Eu tinha com Maria. Meu Deus do céu. Eu conheci meu marido. Lá da minha avó. E nunca mais conhecia eles assim. Nunca mais tinha contato com eles. Não tinha como eu conhecer mais mesmo. Na casa dela. É? Há muito tempo. Ela tinha uma escola na casa dela. Ah, pois eu sei que tinha. Mas eu nunca fui lá assim. Nessa época eu não ia lá. E ela tinha uma avó. Lembro quando ela mora. Faleceu e tudo. Aí eu tava com a minha... Na casa da minha irmã mais velha. Que era ali pertinho. Que eram os vizinhos. Ela queria? Ela gostava de ver? Dizem que sim. Dizem que era. Era tão bonita, tão bonita. A minha avó? Muito bonita. Muito bonita. Isso aí eu lembro. Quando ela faleceu. Só que nessa época eu morava com a minha irmã. Não sei por que a gente não se visitava. A minha irmã não ia lá. Minha sogra dela não sei por que. Se conhecia tudo. E era bem pertinho os caras. Mas eu conhecia a Nair. Conhecia a Clécia. Conhecia a Zina. Tua mãe. Todos seus. Minha mãe era bonita também. A tua mãe era bonita também. Era bem bonita. A Rosinha. Muito bonita também. Eu acho que delas a mais bonita era a minha mãe. A tua mãe. A tua mãe e a Rosinha. A Rosinha. É. A mais... A Rosinha era mais alta que ela ou era baixa? Não. Ela era mais baixa. Ela era mais baixa. Ela era mais baixa. Ela era mais baixa. A Rosinha era mais baixa. É. Só que era bem clara. E a mocinha também era clara. Mas a mais bonita mesmo era a tua mãe e a Rosinha. Pra mim né. Eu acho. Aquela Geni era pequenininha assim. Era feia. Pretinha. Tinha uma bem gordinha também. Como era? A Nair. Depois eu vou te contar uma história que nós vemos ali na Rosinha. Na... Eu lembro um pouco delas. Na... Não era a Rosinha. Essa que eu falei agora. A Nair. Não. A pequenininha. A Nair. A Nair. Lega do bonde. Meu Deus. Lá no portenal. Aí a tua mãe me xingou. Hum. Mas eu nem tava né. Hum não sei o que que era. Sabe o que aconteceu? Porque o pai já diz claro. Subiu no bonde andando. Não. Era frio. Eu de casacão. Todo mundo de casacão. Eu e a Dio. Tá. Tá. Desceu ali pra ir lá pra Geni. Ela desceu na frente. e eu contigo e não sei quem pisou no meu casacão na hora de descer e quase que eu caí ai eu desci ela disse assim boca aberta porque não sei o que ali na Salvador França é Salvador França né assim eu não esqueço